Os pássaros cantando, periquita, cancão, que nos pede piar, na torrenta, ah, casar dali. O periquite está comendo aqui essas folhas de pinhão, cortando, bebendo água, olha a quantidade de folhas no chão, o periquite está cortando. Aí as madeiras do pinhão, tudo cortado, os periquitos cortam, acredito que seja para beber água da madeira, não sei o certo que é. Se você sabe que os periquitos fazem isso com os pinhão, deixe aí nos comentários, eles cortam tudo. Cortar ali nos outros pés de pinhão, pular lá dessa árvore aqui, cortando as folhas também, para você que eles vão voar. Olha a quantidade, cortando as folhas do pinhão aqui também. Vários pés de pinhão, as árvores, tudo é pinhão, aqui também tem pés de pinhão. Tira as folhas do pinhão todas, olha a quantidade de folhas aqui no chão. É isso, pinhão, a folha cortada, ele pela tudo em um pinhão, tira todas as suas folhas. Tem dia que aqui fica bem cheio de periquitos. Olha no chão a quantidade de folhas que eles cortam. Cantando aqui de pé, o pé de pinhão, a quantidade de folhas, é uma planta medicinal. A seiva é medicinal, a seiva é medicinal, a seiva sai aqui, o líquido, esse líquido é medicinal. Chegando, parece sabão. Vou enxergar aqui no meu braço mortal para vocês. Vou enxergar aqui, deixa eu ver aqui e vou descer. E aí, e aí? Enxergar o pingo aqui da água, para a seiva. Enxergar o dedo, olha. Ficou, sai no líquido. Esse líquido ele é medicinal, ele tá cantando ali no outro pé de pinhão, aqui tem pé de pinhão, mandioqueiro, abelha mandaguaria aqui, abelha muito defensiva, aqui tem uma mocinha preta nesse tronco aqui. Boca dele aqui, abelha mandaguaria, tá na isca, garrafa peste, abelha muito defensiva, abelha muito boa pra produzir pólo. Esse aqui, tem outra ali naquele pé de emburano, tem outra ali naquele pé de pau nascer, vou mostrar outra aqui pra vocês passarem por aqui. Olha aí, a boca da mandaguaria, tá na isca de garrafa pé, aqui tem outra. Tá num pé de emburano, na isca de garrafa pé, esse periquito cantando. Esse pé de emburano foi prantear o galho. Olha o tamanho que ele já está, tem uns 4, 4, 5 anos que eu prontei, aí está aqui a dela, ela fina, a gostura que já está, deu bem aqui. Tá de galho que já saiu, ela está produzindo sombra. Aqui mais à frente tem outro pé de pinhão, um dos periquitos está cortando as folhas, aqui é um pé de pinhão, aqui é outro. Além da folha, o periquito também come muitas sementes, esses brancos aí no chão é toda a casca da semente do pinhão, o periquito come, tem a do pinhão e da mandioca brava, mandioqueira. O periquito come a sementes, a massa que tem dentro da sementes, aqui é pé de pinhão, quantidade de folhas, o periquito joga todas essas folhas no chão, ele fica aqui até, vai comendo até, cortando e joga todas no chão. E aí está ali de novo. Aqui tem um enxerto, pedi um burano, quebrei, enxerto. Esse periquito canta. Essa abelha, depois eu vou passar ela para as caixas. A boca dela. Está na isca de garrafa pet. Coloca a loção na garrafa pet. Está ativo. E arma, pega qualquer tipo de abelha. Enrola o papelão, coloca a loja. Depois farei um vídeo mostrando para vocês como é feita essa isca. Ensinando vocês. Olha lá. Cuidado de mandaguari rodando aqui de abelha. Não sei se está dando para ver no vídeo. Ali tem outra também, na cerca. Aqui tem um pé de um buzeiro. Tem outro pé de pinhão aqui. O pé de um buzeiro foi a gente que plantou. Aqui a maioria das plantas foi a gente que plantou. Essas aqui foi tudo nós que plantou. Esse burano foi que eu plantei. Falei no vídeo. Esses aqui nasceu da semente dos que caem aqui já. Aqui são os pés de mandioqueiro. Muito bom para abelha. Produz polinecta. Primeiro ano de vídeo dele já produz muitas flores. Tem mais aqui. Esse aqui também foi a gente que plantou. Olha a quantidade que nasceu. O pé de jatobar eu que plantei. Fiz a muda da semente. Plantei ele. O tamanho que ele já dá. Aí está. Produzindo uma ótima sombra. Cresce bem rápido. Tem uns 5, 6 anos que eu plantei ele. As folhas de jatobar. O pé de um burro também foi. A gente que plantou. O tamanho dele está bem desenvolvido. Esse aqui não ainda. Produziu. Porém ali. Do outro lado. Ali. Tem outro da mesmidade desse já produziu. Aquele outro que eu mostrei ele também já produziu. Descobre que está chegando aqui. Está formando de chuva Novo bonito de chuva Chuvei e farei vídeo para vocês Ontem dei uma churrada boa aqui Tem um pé de juremã branca Olha as baixas A semente fica aqui dentro Tem várias sementes em uma única baixa Depois falei Vou fazer a coleta de sementes Para não produzir mudas Ou fazer a dispensão de sementes O terreno que estou fazendo Plantio é estes aqui Já tem muitas mudas plantadas Neste terreno Tem uns vídeos aí no canal Se você quiser dar uma olhada Acompanhar Fica à vontade Vários vídeos plantando As mudas Olha a quantidade de sementes Sementes dentro dessas palhas Pasquinhas Aqui é o pinhão É isso aí pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Valeu!